O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica realizou nesta quinta-feira, 17 de junho, em Lagoa Santa, a formatura da Turma Fênon, composta por 87 novos oficiais da Força Aérea Brasileira. A solenidade foi presidida pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canetes Damasceno, acompanhado do Comandante do SEAR, Brigadeiro do Ar Max Sintra Moreira. A Turma 2021 do SEAR é formada por médicos, dentistas, farmacêuticos, oficiais de apoio e capilães. Durante 17 semanas, eles receberam instruções dos mais diversos temas, inclusive um curso militar intensivo. Agora, eles seguem para organizações militares da FAB, distribuídas por todo o país. Esse momento é um momento único para a Força Aérea, porque cada formatura, para cada vez que nós entregamos formandos para a Força Aérea Brasileira, é um momento único, que é um momento de renovação. O primeiro colocado da Turma Fênon ingressou na Força Aérea em 2010, como aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica e agora segue a carreira como oficial. Ele foi agraciado com o prêmio Honra ao Mérito do Ministério da Defesa e com o prêmio Força Aérea Brasileira. O tenente recebeu ainda a medalha Eduardo Gomes, aplicação e estudo, e a espada, símbolo do oficialato. Agora eu consigo olhar para trás e ver todos esses anos de estudo, de empenho, anos de renúncias para estar aqui e agora conseguir alcançar o oficialato, receber a espada e estar agora realmente como oficial da Força Aérea Brasileira, é um momento único. Empresados formandos, tenham em mente que a partir de hoje o trinômio controlar, defender e integrar deve servir como inspiração diária para as ações de cada um. O comandante do SEAR falou da importância do momento. A Força Aérea recebe agora novos oficiais que vão muito contribuir para o cumprimento de sua missão. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.